Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Sté e você está no canal Sté Lembrancinhas. No vídeo de hoje você vai conferir um tutorial de como fazer um pet-a-plique bem desconectado, como se fosse um desenho, tá vendo? E você vai saber como você faz ele tudinho no vídeo de hoje. Então se você já gostou desse tema, vai fazer ele, tá? Vou dar dicas no vídeo inteiro, então não perca, fica até o final, ok? Então se você já gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte dessa linda família. Me segue em todas as redes sociais que estão passando na sua telinha e os links estão tudo na descrição, tá bom? Lembrando também que tem o meu site, portalcriaideias.com, onde você vai pegar o molde dessa belezinha e o esquema de montagem também, tá bom? Então já passa lá também no nosso portalcriaideias.com e já coloca o seu e-mail e já segue o nosso site para você não perder as novidades que estão chegando por aí, tá bom? Então já corre lá e já segue o nosso site também. E agora sim, roda a vinheta! Então, eu vou pegar o meu tecido que eu vou colocar o meu aplique. Aqui eu já tô com o tecido matelaçado. Caso você não saiba fazer esse quilte reto, eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição também, tá bom? Então, eu vou pegar o meu tecido onde eu vou colocar o meu aplique, tá bom? Pode ser qualquer tipo de tecido. E vou pegar esse molde que tá passando na sua tela, que eu vou deixar disponível lá no meu site, portalcriaideias.com. Também vou deixar o link aqui na descrição, ok? Feito isso, depois de você recortar todo o molde, tá? Eu recortei o molde em vários tecidos diferentes, tá? Você pode usar o tricoline caso você tenha aí na sua casa. Caso você não tenha e tenha alguns retalhos de alguns outros tecidos de várias cores que dê uma combinação que nem eu fiz aqui, você pode usar eles também, ok? Então, aqui eu tenho o tricoline, tenho malha, eu tenho os tecidos sintéticos, eu tenho vários tecidos aqui que vai dar a minha composição, ok? E o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a montagem, tá? Eu vou deixar a montagem completa lá no nosso site, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cola de silicone somente pra fixar, porque daqui a pouco a gente vai ir pra costura, tá? Caso você não tenha a cola silicone, pode ser a cola de tecido, tá? Então, eu colei essa parte primeiro, tá bom? Então, primeira parte, vamos ir pra máquina. Então, eu já tô aqui na máquina, eu tô com a linha preta, tá bom? Tanto em cima quanto embaixo. E a gente vai fazer um zigue-zague na peça todinha, tá? Feito isso, primeira etapa fica assim. E agora a gente vai pra segunda etapa, que é colar a nossa corujinha aqui, ó. Posicionar ela no galho de cima, né? E agora a gente vai pra máquina fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer na corujinha. Prosseguindo aqui, agora eu vou colocar as folhas aqui embaixo. Aqui é muito importante eu falar essa dica pra vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui tem duas folhas, tá? Eu deixei mais ou menos uma margem de um centímetro aqui e um centímetro aqui do lado. Porque se eu quiser colocar essa peça, essa peça que a gente tá fazendo em uma composição de uma bolsa, de uma necessaire ou qualquer coisa do tipo, eu vou ter que ter a margem de costura, tá bom? Então, não ultrapasse a margem de costura da sua peça. Eu sempre falo pra colocar pelo menos um centímetro de cada lado, pra que fique bem folgado a margem de costura pra você, tá bom? Mas se você não quiser e a peça for sair mesmo, se for propositar o desenho, sair da peça aqui tanto de um lado quanto do outro, tudo bem, ok? Então, colei as duas folhinhas aqui, vamos pra máquina fazer a mesma coisa, tá bom? Depois de feito, vamos colocar os nossos olhinhos. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Caso aqui, essas partes internas, você não queira fazer com a mesma margem preto, né? A mesma margem aí na cor preta, você pode tirar a linha preta ou da cor que você estiver fazendo e colocar aqui em volta a linha da cor da peça, tá bom? Feito isso, ó, tá ficando assim, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a caneta marcador, tá bom? E vou fazer os olhos, tá? Então, eu vou pegar um lápis aqui, vou fazer mais ou menos aonde eu quero os olhos. Antes de eu fazer, eu vou colocar aqui entre os olhos pra ver se dá certo, se fica num tamanho bom, tá bom? Então, eu já posicionei, já fiz aqui a lápis, tá? E eu vou fazer com o marcador os meus olhos. Porém, eu não vou pintar eles inteiros porque eu não vou colocar um pingo branco nos olhos. E o que que eu vou fazer? Eu, de lápis mesmo, tá? Não sei se vai dar pra ver aí. Eu vou fazer uma bolinha para os olhos, outra bolinha para o outro olho. E vou fazer uma bolinha bem pequenininha aqui embaixo, ó. E eu só vou pintar só essa meia lua aqui, ó, tá vendo? Só essa meia lua aqui, ó. Pronto, eu fiz assim, que é pra parecer um olhinho, tá vendo, ó? E agora, a gente vai colocar o bico. Aqui, a gente vai colocar o bico e vamos fazer a mesma costura. Agora, aqui, que essas partes são menores, tá? A gente vai fazer o quê? Vamos colar ela e vamos mudar o ponto, a largura e o comprimento dos pontos, tá? Então, eu vou usar aqui, eu vou posicionar aqui os meus peizinhos. Então, eu vou colar também os meus peizinhos aqui, as patinhas da minha corujinha. Feito isso, eu vou pra minha máquina e vou usar o ponto zigue-zague. Só que vou usar ele menor. Vou usar ele no comprimento meio, tá? Entre o 1 e o 0. E vou usar a largura 2, tá bom? E por último, vamos colocar as nossas asinhas, tá? Então, eu vou colar aqui a asinha aqui de um lado, a asinha aqui do outro. E vamos lá pra máquina fazer a mesma costura. Então, depois de você finalizar a peça, ela fica assim, tá bom? O meu, eu quis fazer com a linha preta, pra que ela parecesse a costura. E eu fiz uma costura bem desconectada, tá bom? E agora, eu quero saber de você, o que você achou desse tutorial. Muito fácil, não é verdade? Muito fácil. Se você quer fazer esse matelassé, ó, que a gente já ficou pronto, né? Eu já peguei esse matelassé pronto pra gente fazer o nosso pet aplique. Se você quer aprender a fazer esse matelassé, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando e fazendo junto com vocês esse matelassé, ok? Tudo bonitinho, tudo explicado, com material e tudo mais. Então, o link aqui na descrição também. Corre lá pra você aprender a fazer o matelassé reto. Ou como a gente mesmo chama, o cute reto, tá bom? Então, corre lá pra aprender. E é claro, não esquece, passa lá no nosso site pra pegar o molde dessa belezinha. E eu quero ver você fazendo, viu? Quero que você faz e me marca nas minhas redes sociais, ok? Então, tá passando a nossa hashtag aqui na telinha pra você. Me marca, que eu quero muito ver. E vou stalkear vocês, vou curtir, compartilhar todas as fotos de vocês, ok? Então, pessoal, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí